No palco, figurinos extravagantes, perucas e maquiagem exagerada. Pois é, na plateia, muitas risadas garantidas para o público. Essa é a fórmula usada pelo ator Cristiano Marinho, que foi um dos poucos artistas que desfrutou dessa dádiva de cair nas graças do público. Prestes a comemorar 30 anos de carreira, a gente está aqui com ele agora no estúdio para descobrir tudo sobre a sua história, né? E um pouquinho também do que vem por aí. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Vem Assim. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, assim, 30 anos, você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, 30 anos numa cidade como Maceió, né? Que a gente sabe das dificuldades e as conquistas todas que a gente teve, realmente tem que se comemorar. Tem. Ainda mais depois disso tudo, esse tempo todo parado. Meu Deus, quando acabar isso tudo, eu vou ter que fazer alguma coisa, realmente, para compensar esse tempo todo parado, né? A gente já quer, já quer. A gente quer rir muito. Mas, ó, vamos começar contando, né? Um pouquinho da sua história, de como foi que tudo começou, como foi que você descobriu aí no mundo da arte. É engraçado, é bem curioso isso, e eu sempre friso essa parte, assim, quando eu comecei a fazer teatro, em 1993, 92, 93, existia uma coisa que era um impedimento muito grande, se hoje tem, imagina naquela época, que as pessoas tinham preconceito com espetáculos locais. Sim. Então, as pessoas não iam, achavam que o que era feito aqui não prestava, né? Só se ia quando vinha espetáculos do Eixo Rio-São Paulo. E aquilo, para mim, era uma coisa que ficou muito pontuada, assim, muito marcada, assim, tipo, era uma coisa que eu sabia que eu vim nesse mundo para fazer isso, porque é uma coisa que a gente sente muito, né? Então, ficou, tipo, uma missão, assim, de tentar mudar isso. Anos depois, eu consegui fazer projetos de grande repercussão, junto com a Gazeta, que o Teatro Solidade, foi um projeto que a gente fez durante 10 anos, foi um sucesso muito grande. E depois, em 2005, bem mais à frente, eu fiz o primeiro escracho, chamado Romeu e Julieta, e aí, eu consegui realmente mudar essa imagem, essa coisa de que não se dava público local, as pessoas não iam, e a gente chegou a números, assim, impressionantes, assim, né? De, tipo, 2 mil pessoas numa única noite, as pessoas, quando iam assistir o espetáculo, tinha que comprar daqui a um mês, que não tinha mais ingresso esgotado, tinha que comprar para o mês seguinte, eram duas sessões por dia, fizemos apresentações de segunda a domingo, foi uma loucura, ficou para a história, e a partir daí, a gente conseguiu manter, formar uma plateia, e a partir disso, também, começou-se a ter mercado, as pessoas perceberem que outros espetáculos, outros artistas, a perceberem que era possível lotar, né? E aí, começou a surgir outros espetáculos no mesmo segmento, e, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. Então, assim, foi um ganho que, assim, não tem preço, além de que, não só em termos de volume de público, mas, o tipo de público, a classe C, começou a ir a teatro. Isso é muito bom, né? Acesso à cultura, né? Isso, porque teatro ainda é uma coisa elitizada, né? É muita classe AB, então, assim, a gente conseguiu fazer um espetáculo numa linguagem que abrangeu também a periferia. Então, assim, a gente começou a fazer apresentações no Benedito Bentes, né? Em vários lugares, e eles iam até o teatro, assim. Teve gente que, até hoje, diz, a primeira vez que eu fui um teatro em Maceió foi por causa de vocês. E aí, não tem ganho. Você imagina, o pessoal que nunca sabia o que era teatro, só sabia o espaço físico. Nunca tinha pisado no teatro, e começou a pisar por causa dos nossos espetáculos. Então, isso aqui é o maior ganho. Você sempre quis isso, tornar mais acessível a cultura, a ida ao teatro, e, é claro, também, né, também, dar uma maior visibilidade às produções locais, né, Fih? É, eu acho até assim, a gente é artista, a gente tem uma missão muito grande. A cultura, ela tem uma função importantíssima na sociedade, na educação, na formação do indivíduo. Então, eu acho que quando a gente tem a consciência de que a gente veio a esse mundo para fazer isso, e eu nunca tive dúvida, porque era uma coisa que era mais forte que eu, e como eu falei antes, é uma coisa que a gente sente. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Então, a gente mergulha de cabeça. Quando a gente mergulha de cabeça nesse universo, a gente faz projeções, a gente faz planejamento. Eu não sou só ator, isso ajudou muito. Eu sou um produtor, eu sou empreendedor da cultura, do teatro. Então, eu sempre tive essa visão meio empresarial, teatro como negócio, né? Claro, eu sou artista, eu me descobri comediante com o passar do tempo, mas eu percebi que se era isso que eu podia, que eu tinha que viver, que eu tinha que sobreviver, eu tive que criar mecanismos, formas, caminhos para sobreviver disso. E aí, eu virei produtor. Esse lado do meu produtor foi desenvolvendo muito paralelo, assim. Teve momentos que o lado do produtor se destacou mais, né? Depois o ator veio também, e aí teve momentos que se juntou. E isso ajudou muito a eu criar projetos de muita repercussão. Inclusive, esse projeto que eu fiz aqui, o Teatro Solidário, ele fez tanto sucesso, que eu levei ele para o Ceará, para a Bahia. Ai, que legal. Tudo em parceria com a Globo Local, né? A TV Bahia lá em Salvador e a TV Verdes Mares em Fortaleza. E eu vivia nessas três cidades, assim. Depois que eu montei Romeo e Julieta e os outros espetáculos que vieram na sequência, e a gente começou a rodar o Nordeste, e aí realmente virou uma coisa de... Era um sonho que eu estava vivendo naquele momento, né? Aí fui para São Paulo um período, voltei agora com outras ideias, outros projetos, mas eu acho que quando a gente determina, a gente se dedica a isso, né? A gente consegue alcançar os objetivos. Muito bom. Muita gente, né? Não sei, talvez você também, assemelha o seu estilo de atuação ao do Paulo Gustavo, do nosso já saudoso, né, Paulo Gustavo? É engraçado isso, assim. Saiu agora no Rio esses dias, essas semanas, um monte de matérias falando sobre isso, do Paulo Gustavo do Nordeste, da semelhança do nosso trabalho. E é engraçado porque, assim, quando eu lancei o Paloma Recebe, foi um espetáculo que eu fiz em 2012, ele estava começando no Multishow, no 220 volts. E as pessoas chegavam para mim e diziam, tem um rapaz no Multishow que o seu trabalho é muito parecido com ele. Ou então, não. Como as pessoas me conheciam, tem um rapaz no Multishow que o trabalho dele é parecido muito com o seu. Ninguém sabia que era Paulo Gustavo direito, né? E aí, tanta gente falando isso que eu fui assistir. E eu realmente achei que tinha alguma semelhança na forma de fazer. A gente faz personagens femininos muito bem construídos, né? E aí você se identifica muito. Aí depois o Paulo Gustavo virou esse fenômeno todo, obviamente. E aí eu lancei, no ano passado, o DVD Paloma Recebe no meu canal no YouTube. Sim. Aí descobriram, assistiram lá no Sudeste, no Porto Alegre, um rapaz de Porto Alegre assistiu, que você está vendo aí. Assistiram no Porto Alegre, indicou para um jornalista do Rio. E esse jornalista começou, me entrevistou, me ligou para mim, perguntou se o que... Ele ficou impressionado com a semelhança do nosso trabalho. E perguntou se poderia me entrevistar. E aí pipocou no Rio de Janeiro, vários portais, vários sites, no Rio e em São Paulo, né? E aí, para mim, uma honra, imagine. Uma pessoa que virou ídolo para mim. As pessoas comparando, assim, eu entendo às vezes, assim... Eu ficava muito preocupado com essa questão da comparação, né? Mas eu entendo que as pessoas, às vezes, precisam ter esse parâmetro para achar que você é tão bom quanto. Tem que ter essa referência. Então, essa comparação é mais para se ter parâmetro, né? É, eu até ia comentar, assim, que é muito mais uma comparação, acho que, de carinho mesmo. Com certeza. Por ambos os atores. Isso, a gente fica preocupado porque é pelo nível do Paulo Gustavo, o nível de fama, não de talento, assim. E acabamos de perder, né? Inclusive, a perda do Paulo Gustavo, assim, eu até comecei a fazer terapia depois da perda dele, porque causou em mim alguns problemas psicológicos. Eu acho que eu via no Paulo, me projetava muito nele, via como referência muito grande. E aí, juntou esse problema, essas questões todas de pandemia, até que eu entendi que eu estava de luto, inconscientemente, né? Era uma pessoa que eu tinha mesmo uma... Eu me via muito nele, né? Sim, mas eu acho que o Brasil todo, assim, sabe, Cris, sentiu muito, claro, pessoas mais, pessoas menos, mas todo mundo, sim, sentiu a ida dele. Uma ida muito precoce. Vamos ver um trechinho? Vamos lá. Aí, falou uma receita, vamos colocar aí para todo mundo ver. Pessoal aqui do Atlético que pagou 100 reais, sejam bem-vindos, tá certo? Pessoal aqui do meu também, que é uma loja finíssima, né? Pagou 300 reais, se dividiu bastante, né? Pessoal do meu pagou 50, olha lá. Pessoal do Bolsa Família. E do Bolsa Paloma. Foi antes da pandemia? Foi, a gente gravou esse de Maceió, acho, antes de ir para São Paulo, acho, 2013, 2014. E em São Paulo a gente fez lá também, foi um sucesso incrível. Você vê que... Atemporal, viu? É, a caracterização muda um pouco, né? São Paulo tem menos exagero, é mais próximo da realidade. A gente teve que adaptar uma série de coisas, assim. Aqui no Nordeste, o exagero, as pessoas gostam, estão mais acostumadas. Lá, a gente teve que adaptar alguns personagens, a caracterização. 30 anos, muito sucesso, isso é inegável, mas também tiveram dificuldades, né, Cris? Muitas. Eu acho que é engraçado a gente falar sobre isso, porque é que eu vejo muito, né? Principalmente agora, nessa era de internet, né? As pessoas falam, ai, olha só, fulaninhos, já tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Mas as pessoas esquecem de olhar a história, de olhar a trajetória, né? Por trás de um grande artista, tem sempre uma grande história. Quem vê sucesso, não vê corre. Exato, quem vê close, não vê corre. Exatamente. Não, são inúmeros, assim. Os que as pessoas já conhecem, né? A falta de apoio, de iniciativa pública. Eu até tive mais da privada, por causa dos números de público. Sim. De que da pública. Mas eu acho que eu compensei no público. Eu até posso afirmar, assim, Acho que todos os artistas de Alagoas que são conhecidos nacionalmente, eles tiveram que sair daqui para ter o reconhecimento. Eu acho que eu sou o contrário. Eu tive o reconhecimento da minha terra, do meu público, assim. E isso também é inédito para mim. Eu acho que para os artistas locais, é um ganho incrível. E eu só tenho a agradecer, porque com toda dificuldade, com toda remanda contra o amarelo o tempo inteiro, né? A gente, eu sei que eu tenho o público que me acompanha. E sempre que eu faço alguma coisa, está sempre lá, curioso, querendo saber como é que é. Por isso que tudo que eu faço é sempre pensando no público. É sempre, a crítica que eu sempre percebo, que eu sempre faço questão é o do público, o que eles querem ver, o que eles... Eu sempre faço enquete nas minhas redes sociais para saber o que eles gostam, o que é interessante. Faço sempre enquete para saber o que é mais interessante para eles. Para mim é fundamental. Obra mais marcante? Eu acho que o Romeo e Julieta, sem sombra de dúvida, porque é um marco não só para mim como artista, mas como teatro local. Sim. Eu acho que o teatro local, ele pode ser dividido entre antes e depois. De Romeo e Julieta. É, então acho que, sem dúvida nenhuma, o Romeo e Julieta é um marco para o teatro. Planos para quando a pandemia acabar? Então, eu vou comemorar ano que vem 30 anos, como a gente falou aqui. Eu estou com um projeto que é bem diferente disso tudo. É um projeto que começou lá em São Paulo, chamado Para Desprender. Eu costumo dizer que eu sempre fiz rir, agora eu vou fazer eu chorar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu! Eu venho com isso. É um projeto que... Eu estou imaginando isso pós-pandemia, gente. A gente voltando, se Deus quiser, e ao nosso normal. É um projeto que eu pesquiso há mais de 10 anos, assim, fala muito dessa coisa de se voltar para dentro. Tem uma base de Chico Xavier muito grande, que eu sou cardecista. Então, é um projeto que ele engloba audiovisual. A gente gravou um curta, a gente está esperando o cinema abrir para a gente lançar. Ai, que massa! Exposição e vai culminar no teatro. Então, até dezembro, ele está estreando. Esse projeto também é super pioneiro, porque é todo muito tecnológico, o cenário é todo projetado. São projeções mapeadas. Então, é um projeto bem diferente de tudo. Mas aí, ano que vem, a gente está com um projeto com a Gracinha, que está também no DVD, que é a Graça Borralheira, que é uma sátira em cima da Gata Borralheira. E divertidíssimo também, com o Scrax, todo mundo está esperando. E tem um outro projeto, que são as Velhinhas Superpoderosas. Nossa! Tem uma mensagem muito legal, que fala dessa idade, que as pessoas, né, dos idosos que têm Alzheimer, cada vez mais comum. Então, tem a mensagem muito legal, mas a gente brinca muito, né? São três superpoderosas, que tiveram a vida inteira dedicada. A docinha, a florzinha, a lindinha. Uma com Alzheimer, outra com esquizofrenia, e outra com demência. Então, a gente brinca muito os humor, mas fala muito também, muito sério, dessa questão da terceira idade. É bem legal. São dois projetos incríveis para o ano que vem. Muita coisa, então, vindo por aí. Quem quiser acompanhar, Cris, como é que pode fazer? Acompanhar você nas redes sociais, seguir lá no YouTube, né? Assistir, né? Isso, Paloma Recebe. Quem não assistiu ainda, é para ver qual foi o projeto que deu essa questão da comparação com o Paulo Gustavo, vai no YouTube, Cristiano Marinho, Cristiano com H. Só coloca lá, Paloma Recebe, vai estar disponível para todo mundo assistir, mudou o DVD. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só colocar Cris Marinho, com H, C-H-R-I-S, Cris Marinho 2. E acompanhar lá os meus projetos e os vídeos todos, vocês vão adorar. Muito mais sucesso para você, que venham muitos mais 30 anos de carreira aí pela frente, tá? E já deixo aqui o convite, o espaço mágico é aberto, para você vir conversar com a gente, né? Sobre o projeto quando você lançar. Ano que vem, a gente já está aqui ansioso, querendo logo. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, sua energia é incrível. Ah, obrigada. E fico muito feliz de saber que as portas estão abertas para a gente estar divulgando sempre o nosso projeto. Obrigado, parabéns pelo programa, pelo bate-papo. Ah, é maravilhoso. Obrigada. Bom dia, tá? Bom dia, meu querido. Sim, valeu. E ó, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Daqui a pouco a gente volta para fechar o Bem Assim de hoje. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto